Olá pessoal, tudo bem? A lei 11.110 barra 2020, assinada pelo governador Mauro Mendes, fala que no estado de Mato Grosso, todo cidadão deve utilizar a máscara. A lei também fala que o comerciante tem que disponibilizar máscaras para os seus funcionários e evitar que o cliente entre sem a máscara no estabelecimento. Ou seja, está proibido qualquer pessoa adentrar um estabelecimento comercial sem a máscara. Com esta medida, o governo do estado está querendo proteger o cidadão e a cidadã matogrossense contra a disseminação, o contágio e a propagação do Covid-19, o coronavírus. Esse vírus que está matando. Ontem, morreu mais uma pessoa no estado de Mato Grosso. A 11ª pessoa que faleceu devido ao coronavírus.